Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. No programa de hoje, nós vamos falar dos transportes a níveis recordes. Vamos falar também sobre um tema muito interessante, que é a tecnologia da BioAS. Vamos falar das exportações de carne bovina dos Estados Unidos, que estão crescendo também. E vamos falar sobre produtos biológicos. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o aumento dos preços dos fretes. O escoamento da soja brasileira, que normalmente toma conta dos serviços de frete nos períodos de colheita, desta vez eleva os preços do transporte a níveis recordes. As cotações para a movimentação de grãos em Mato Grosso, que é o maior estado produtor da oleaginosa, alcançaram os valores mais altos na série histórica em janeiro e devem atingir patamares ainda maiores neste mês de fevereiro. As informações são do boletim logístico da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. E com o registro de 2,4 milhões de toneladas em exportações apenas em janeiro deste ano, a soja alcançou o valor recorde também de receita, chegando a 1 bilhão 240 milhões de dólares no último mês. De acordo com a pesquisa mensal realizada pela Conab para monitorar as rotas mais relevantes de corredores logísticos com origem nos estados produtores, o preço de frete praticado em Mato Grosso aumentou 41% nos percursos de querência no Mato Grosso para Araguari, em Minas Gerais e também colinas no Tocantins, em relação a janeiro do ano passado, chegando ao valor de R$ 270,00 por tonelada. Entre os trajetos realizados, a mais cara é de Campo Novo, no Mato Grosso, para o Porto de Santos, em São Paulo, cotado em R$ 430,00 por tonelada, um aumento de 10% e de 33% em relação a janeiro do ano passado. Em Goiás, que passou a ser o segundo maior produtor de soja nesta safra após a quebra registrada nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, a antecipação, ainda em janeiro, da colheita da soja nos principais municípios, fez aumentar a demanda por caminhões, marcando o reinício das atividades com forte movimentação dos grãos. A rota mais cara no período de janeiro foi a de Rio Verde, em Goiás, para Imbituba, em Santa Catarina, cotada em R$ 250,50 a tonelada, aumento de 6% em relação a dezembro de 2021. Em termos percentuais, a elevação maior foi no trecho de Bom Jesus de Goiás para São Simão, em Goiás, que passou de R$ 67,50 para R$ 92,00, um incremento de 36%. E agora eu vou conversar com uma pesquisadora da Embrapa, a doutora Ieda de Carvalho Mendes. A doutora Ieda, ela é pesquisadora da Embrapa Cerrados e da área de microbiologia dos solos. E nós vamos falar de um tema altamente, mas altamente interessante. Nós vamos falar da tecnologia da Embrapa BioAS, que é uma maneira simples, vamos dizer assim, de avaliar a saúde do solo. Doutora Ieda de Carvalho Mendes, é um prazer tê-la aqui no nosso programa, para falar de um tema que, olha, eu fiquei encabulado quando eu ouvi da senhora essa tecnologia BioAS. Tudo bem com a senhora? Muito obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você nessa tarde. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande a gente bater esse papo aqui falando da BioAS. Bom, a gente sabe que tudo que nós produzimos, nós dependemos do solo. E automaticamente nós temos diversos tipos de solos no nosso país. E cada tipo de solo usa um tipo, uma quantidade, uma qualidade XYZ de fertilizante, de corretivos, para poder produzir bem. Mas não é porque o solo produz que, às vezes, o solo está bom. Às vezes, ele não está legal, né? Ele está doente. Exatamente. O solo, esse é o grande trabalhador das nossas lavouras, né? É o trabalhador mais importante que a gente tem. E o solo tem propriedades químicas, físicas e biológicas. Acontece que até 2020, quando o agricultor mandava uma amostra de solo para o laboratório, ele só conseguia acessar as propriedades químicas e, algumas vezes, a parte de textura do solo, para saber se o solo era argiloso, arenoso. A gente tinha uma grande lacuna nas nossas análises de solo, que era exatamente a ausência do componente biológico. E a biologia é a base da saúde do solo. Porque quanto mais biologia, mais vida, mais saudável é o seu solo. Então, muitas vezes, as nossas análises de solo já não estavam refletindo o que estava acontecendo no solo onde a gente planta as nossas lavouras. A gente tinha solos quimicamente muito bem, com teores adequados de nutrientes, teores adequados de acidez, mas que, biologicamente, já estavam começando a se degradar, estavam começando a adoecer. Então, com essa tecnologia de bioanálise de solo, a tecnologia BOS, a gente consegue realmente acessar essa memória do solo e saber se ele está saudável, se ele está adoecendo, se ele já está doente ou se ele está em recuperação. Bom, eu poderia fazer uma analogia da seguinte maneira. Uma pessoa bem saudável, forte, bonita, vistosa e tal. Mas você pergunta para ele, como é que você está? Ih, rapaz, eu estou ótimo, mas se o meu fígado, olha, de uns tempos para cá tem andado mal, tem judiado de mim. Quer dizer, a pessoa já está doente. É mais ou menos isso, então? É mais ou menos isso. Porque, muitas vezes, os nossos solos estão produtivos, e aí as pessoas pensam, ah, minha lavoura está produtiva, eu estou produzindo bem, isso quer dizer que o meu solo está saudável. E não é bem assim. Muitas vezes você faz o exame de sangue e acha que está tudo bem com você, né? Aí você, quando pega o resultado, você vê aqueles resultados chatos, né? O colesterol alterado, a glicose alterada, aí você descobre que tem algum problema. Mas, aparentemente, você estava bem. Então, essa tecnologia de bioanálise do solo, que eu falo que é como se fosse o exame do sangue do solo, permite que a gente antecipe esses problemas de saúde do solo antes que eles se reflitam no rendimento de grão das nossas lavouras. Então, antecipando esse adoecimento do solo, o agricultor pode adotar mudanças no sistema de manejo que ele vem tocando a propriedade e, dessa forma, evitar que esse adoecimento do solo se reverta em perdas de rendimento de grãos nas lavouras. Essa é a finalidade dessa tecnologia. Bom, então, isso significa dizer que a integração lavoura-pecuária-floresta é um dos caminhos para a revigoração do solo. Exatamente. Olha, quanto mais nas nossas lavouras a gente tiver sistemas de manejo que procure imitar a natureza, mais saudável, melhor vai ser o funcionamento da maquinaria biológica dos nossos solos, né? Então, a gente tem sempre que procurar imitar a natureza. E a integração lavoura-pecuária-floresta é o sistema de manejo que mais imita a natureza, porque ela tem diversidade de plantas, ela tem o solo coberto o ano inteiro com plantas vivas, tem palhada, tem a presença do animal na natureza, a gente tem bicho, né? E também tem árvore. Então, e claro, não tem removimento de solo, que isso é super importante, né? E diversidade de plantas. Então, dentro dos sistemas de manejo que a gente tem hoje na agricultura, na grande agricultura tropical, sem dúvida, a integração lavoura-pecuária-floresta ou mesmo a integração lavoura-pecuária são os que mais imitam a natureza, então são os que mais favorecem a saúde dos nossos solos, né? A gente ter solos saudáveis, biologicamente ativos e produtivos. Quer dizer, eu poderia também afirmar que se nós passarmos a utilizar mais produtos biológicos, vamos dizer assim, nós também vamos dar uma melhora no nosso solo? Na realidade, essa pergunta é muito interessante, porque a gente pode favorecer a biologia do solo através das plantas. As plantas têm que fazer essa conexão do céu com a terra, concorda? Sim. Então, quanto mais diversidade de plantas a gente tiver nos nossos sistemas, rotação de culturas, plantas de cobertura, mais a gente vai estar favorecendo a saúde do solo, porque as plantas que funcionam como, vamos dizer assim, o alimento para essas comunidades microbianas que vivem nos nossos solos. E na realidade, o solo é a melhor biofábrica que o agricultor tem. 99% dos micro-organismos do solo não crescem em meio de cultura, mas através de boas práticas de manejo, você pode manter essa biofábrica ativa, funcionando a todo vapor e trabalhando a seu favor. Para quê? Para melhorar a eficiência na ciclagem dos nutrientes, para reduzir o uso de pesticidas, para fazer o solo ter uma estrutura melhor e poder armazenar mais água. Enfim, é só ganha, ganha. Mas todo esse processo você pode modular principalmente através das plantas. Doutor Ieda, há pouco tempo eu conversava com um lavourista que resolveu entrar para a integração lavoura-pecuária. E conversando com ele, ele falou assim, Antônio, a melhor coisa que eu fiz na minha fazenda foi plantar capim. Rapaz, ele falando para mim, rapaz, você não sabe o tanto que melhorou o meu solo. Depois que eu comecei a plantar capim, a produção, a produtividade de soja e milho aumentaram assustadoramente. Mas é verdade. Olha, hoje a grande vedete dos nossos sistemas modernos de agricultura tropical é o capim, é a braquiária. A braquiária fez uma verdadeira revolução das nossas lavouras, entendeu? A braquiária, a gente plantando ela em consórcio com milho ou após a soja, ela cobre o solo na época seca. Não deixa esse solo exposto ao sol, que era o que acontecia antes. E ao mesmo tempo, aquelas raízes da braquiária descem até quase 2, 3 metros de profundidade. Então, aquelas raízes liberam o que a gente chama de exudados radiculares, que são alimentos para essas comunidades microbianas. Então, o solo sobre o braquiário, eu falo que ele não tem febre, porque ele não está exposto ao sol na época seca. Ele não passa fome, porque aqueles exudados radiculares fornecem alimento para essas comunidades microbianas. E ele não passa sede também, porque a braquiária, com aquelas raízes todas, melhora a estrutura do solo, ele consegue armazenar mais água. Então, foi uma grande revolução a introdução dessa braquiária e dos nossos sistemas de produção agrícola aqui nos trópicos. Foi assim, realmente, é um marco que a gente tem. E esse agricultor que deu esse depoimento para você está certíssimo, é impressionante. Melhora a produtividade das lavouras, em termos de aumentar o rendimento de grãos, e também favorece o funcionamento dessa maquinaria biológica do solo. Então, promove realmente solos saudáveis. Doutora Ieda, eu gostei tanto dessa conversa com a senhora, que daqui uns dias eu vou ligar para a senhora novamente para a gente voltar a conversar sobre esse tema que é altamente importante. Gostei demais, foi excelente, uma explicação muito simples, tranquila. E está aí, quem quiser melhorar o seu solo, é só entrar com a introdução de lavoura, pecuária e floresta. Doutora Ieda, muito obrigado, minha querida, muito obrigado mesmo. E até a próxima. Olha, eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês, e pode me chamar que eu volto com o maior prazer, viu? Está convidado. Tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre exportação de carne bovina dos Estados Unidos e também sobre produtos biológicos. É um minutinho só, nós voltamos já. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre exportação de carne bovina dos Estados Unidos A verdadeira mudança é a que transforma a vida da gente. E para melhor, mais de 530 mil estudantes da Rede Pública do Estado agora tem o kit escolar. Com duas camisas, calça, tênis, mochila e material escolar de qualidade. É o trabalho sério dando resultado e levando incentivo, alegria e dignidade para os nossos estudantes. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério, tem resultado! Camagre! Na madrugada com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre, começa cedo numa máquina da Camagre. Trabalhando a terra ou tratando gado, produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. O Enem faz parte do dia a dia dos estudantes. E agora é a hora da gente entrar em uma universidade e escrever o nosso futuro. Com o Fies, um financiamento para estudar em instituições particulares. O Portal Único tem todas as informações. Acesse e inscreva-se. Uma dessas chances pode ser a sua. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha, no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia. Para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas. De desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho. E a democracia é a estrada. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. Doze emissoras formando a maior rede de rádios do estado. Comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Agronegócio. Oferecimento Cicred. Onde o seu agronegócio rende o mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar da Marfrig e BRF. A Marfrig, ela informou agora em fato relevante que foi divulgado ao mercado que decidiu apresentar uma chapa com candidatos ao Conselho de Administração da BRF. Na qual é a maior acionista com participação de 33,25%. Nesse documento enviado à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e assinado por Tang Davi, que é o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, a Marfrig informa que a decisão foi tomada pelo seu Conselho de Administração com o objetivo de influenciar a administração da dona das marcas Sadia e Perdigão. A BRF confirmou também em comunicado que foi informada pela Marfrig sobre essa sua decisão. E está marcada para o dia 28 de março a Assembleia Geral Ordinária da BRF, que mais uma vez será virtual. A Marfrig disse ainda que encerrou todas as suas operações com derivativos da BRF e manteve a sua participação no capital social da dona da Sadia em 33,25%. E agora nós vamos comentar sobre as exportações de carne bovina dos Estados Unidos. As exportações de carne bovina lá dos Estados Unidos superaram em muito os recordes anteriores de volume e valor em 2021, ultrapassando 10 bilhões de dólares pela primeira vez. O sucesso não é apenas sobre a Coreia, Japão e China, mas também sobre um forte desempenho em Taiwan, excelente crescimento na América Central e do Sul e uma recuperação no México e também no Sudeste da Ásia. Os três principais destinos correspondem por mais de 60% da receita das exportações de carne bovina americana. O Japão continuou sendo o principal destino de volume para as exportações de carne bovina dos Estados Unidos em 2021, com 320 mil toneladas, um aumento de 5% em relação a 2020 e o segundo maior da era pós-encefalopatia esponjiforme bovina. O valor das exportações subiu 22% para um recorde de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, mas terminou em segundo lugar para a Coreia do Sul. As exportações de carne bovina para a Coreia totalizaram 280 mil toneladas, um aumento de 14%, e superando o recorde anterior estabelecido em 2019. O valor das exportações subiu 38% para 2,3 bilhões de dólares. Não apenas um recorde para a Coreia, mas o maior valor alcançado em qualquer destino. A crescente demanda da Coreia por carne bovina dos Estados Unidos foi impulsionada em grande parte pelo crescimento do setor de varejo, tanto em locais tradicionais de varejo, quanto em plataformas de comércio eletrônico. E agora eu vou conversar com Mariângela Hungria. Ela é pesquisadora da Embrapa, e nós vamos conversar sobre produtos biológicos. Doutora Mariângela Hungria, é um prazer revê-la e bater um papo com a senhora sobre um tema altamente interessante, um tema que é crescente, e eu me lembro quando eu fiz a primeira entrevista com a senhora, já deve ter por volta aí de uns mais de 10 anos, a senhora falou assim, você vai ver como vai crescer essa área de produtos biológicos, e não deu outra e não está dando outra. Tudo bem com a senhora? Sim, tudo bem, bom dia. Muito alegre de estar aqui falando para os seus ouvintes da Serra Dourada, né? Pois é. Doutora Mariângela, produtos biológicos, é uma estrada que não tem mais volta? Sim, é uma estrada que não tem mais volta, mas a gente quer que a estrada esteja bem pavimentada e seja uma ótima estrada, né? Tipo, oito pistas, sem pedágio, asfalto novinho, né? Então, os produtos biológicos, eu estou nessa toda a minha vida, né? 40 anos de trabalho, e vi crescendo no começo muito preconceito, as pessoas realmente estavam nos químicos, né? Mas, particularmente nesses últimos cinco anos, houve um estouro da percepção da importância dos biológicos, e nós temos duas frentes principais de biológicos. Os biológicos inoculantes, né? Que é a minha principal fonte de pesquisa, que são aqueles destinados a substituir total ou parcialmente os fertilizantes químicos, além de outros benefícios que podem trazer às plantas, como aumento da tolerância ao estresse, e também, desculpa, os biodefensivos, né? Que são aqueles que substituem os defensivos químicos. Para você ter uma ideia, a predição é que, na próxima década, eles vão incrementar uma volta de... por volta de três vezes mais do que os produtos químicos. E nós vivenciamos esse ano aqui todo esse problema na minha área dos inoculantes, né? Dos fertilizantes químicos. Então, substituir total, parcialmente, e agora a coisa vai piorar, né? Com a guerra que, infelizmente, chegou, né? E o Brasil importa, é um absurdo, de, em média, 80%, 90% de todos os fertilizantes que utilizam. Então, nós precisamos desses micro-organismos, que, em alguns casos, substituir totalmente, por exemplo, os risórios da soja, e, nos outros, até aumentam a eficiência de utilização dos fertilizantes. Por exemplo, o azospirilum, que aumenta o crescimento das raízes. Mais raízes, a maior possibilidade de absorver água e nutrientes, então, aproveitar o próprio fertilizante químico. Fora outros também, como fungos micorrísicos, né? Que aumentam também, de um modo incrível, o crescimento das raízes, chegando, por exemplo, ao fósforo. Que você sabe que o fósforo, 90%, chega a ser fixado no nosso solo. Então, nós temos reservas incríveis, né? De fósforo, nessas áreas que a gente vem adubando todo ano, e que está lá, mas as plantas não conseguem utilizar. E, graças à ação de diversos micro-organismos, a gente vai conseguir aproveitar isso. Então, eu acho que nós estamos entrando em épocas difíceis, né? De dólar, de dificuldades de exportação, que podem piorar com conflitos entre países. Então, vai ter um crescimento ainda maior aqui no país, porque a gente não vai ter jeito. Nós vamos ter que utilizar isso para conseguir fazer agricultura com menos insumos, porque até vai faltar insumos, certamente. Doutora Mariângela, o Brasil hoje, hoje, ele é autossuficiente em produtos biológicos? Sim, ele é autossuficiente em produtos biológicos. Mas isso não veio assim do nada, sabe? A gente estava até fazendo um levantamento e, por exemplo, na parte dos inoculantes, nós temos mais de 100 anos de pesquisa, de desenvolvimento industrial, uma das legislações mais avançadas do mundo. Então, tudo isso, seleção de bactérias adaptadas aos nossos ambientes, altamente eficientes, um levantamento até recente agora, que nem está publicado, com tudo que existe no mundo, o Brasil lidera e ele tem quase 50% de todos os ganhos vindos de produtos, no nosso caso, dessas bactérias promotoras do crescimento de planta, em relação a todo o resto do mundo. Então, nós somos líderes, mas é uma liderança que foi conseguida com 100 anos de desenvolvimento, inovação e pesquisa. E lembra que eu falei no começo que a gente quer uma autopista de oito faixas e tudo? Então, isso vem de toda essa história de pesquisa, desenvolvimento das indústrias e legislação. Nós estamos correndo um grande risco, o quê? Porque essa percepção de que os biológicos são tudo, as pessoas acham que é fácil, entendeu? Um biológico não é um químico que você vai lá, você mistura o A com o B e pronto, deu o AB, né? E está tudo certo. Não! Biológico, cada micro-organismo ou outros organismos, né? Eles têm condições específicas para crescer, para expressar aquilo que você quer que ele expresse e tudo isso. Então, nós estamos aí com a febre do on-farm, né? Cada um faz o que quiser e não é assim. Nós estamos pegando nível altíssimo de contaminação em vários desses on-farm. Então, isso sendo até um risco de fitopatógenos para a planta e até risco humano. Nós pegamos vários patógenos humanos com alta tolerância a antibióticos e tudo isso. Então, não dá para jogar fora tudo o que a gente conquistou no Brasil com os biológicos. A gente tem que usar biológicos de qualidade e não é fácil. Eu, por exemplo, também sou professora de pós-graduação na Universidade Estadual de Londrina. Eu levo quatro anos para formar um doutor e aí o doutor, às vezes, contamina as coisas. Então, não é lá num cursinho de dois, três dias que você vai aprender esse processo tão complexo que é cultivar micro-organismos. Doutora Mariângela, nós já estamos com o nosso tempo assim bem quase chegando ao final. Então, para ser bem objetivo, os produtos biológicos da situação do nosso país pode ser a salvação da lavoura? Com certeza. Isso eu já falo, né? Há 40 anos. Mas agora eu acho que eu vou ter maior credibilidade. As pessoas vão acreditar e eles vão nos ajudar a atravessar essa fase difícil, sabe? Até que também a gente vai ter que produzir mais químicos, né? É porque não vai dar conta de tudo, mas até atravessar a gente ter uma autossuficiência mínima, que hoje é extremamente precária. Que nem eu falei, a gente não pode ter um país agrícola dependendo 90% de importação de fertilizantes. Então, também vamos ter que investir nessa área. E os micro-organismos vão ajudando a gente até a gente ter autossuficiência, tanto de químicos quanto de biológicos. Já tem, né? Mas também vamos precisar dos químicos. Tá certo. Doutora Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa, muito obrigado mais uma vez pela presença da senhora e pelo belo esclarecimento. E eu espero trazê-la mais vezes aqui, porque esse assunto eu sei que ele é inesgotável. Muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço. Falou. Um abraço, querida. Obrigado. Tchau. E se você deseja obter mais informações sobre o mundo do agronegócio nacional e internacional, basta você entrar no site www.tvagro.com.br e clicar no banner, entrar no grupo TV Agro e preencher os campos em branco, tudo isso de forma gratuita. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que ignora. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio Dia. A seguir, primeiro impacto, continuação.